Sozinho neste quarto Sem você por perto nada é real Marcaste um passado fora do normal Olho pra parede, só vejo você Sozinho dentro deste quarto o que eu vou fazer? A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir Olho pro espelho, tudo é tão real Solidão é passageira fora do normal A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir Tocinho neste quarto tem lembranças de você comigo Tocinho neste quarto, tento te encontrar As lembranças vem à tona pra me atormentar A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir Pra me consumir A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir A noite está fria, dormir não consigo Neste quarto tem lembranças de você comigo Olho pro espelho, tento refletir As lembranças vem à tona pra me consumir A noite está fria, dormir não consigo É a noite está fria, dormir não consigo É a noite está fria, dormir não consigo Obrigado.